Meu Deus, cara, isso aqui é um jogo de terror Cara, eu nem sei o que eu tô fazendo, velho Eu só tô atirando em todo mundo Fecha! Deixei meu time lá, não lido Tá bom, mais um Fogo de supressão, velho Eu tô só protegendo meu time Uou! Tem um AGR ali, velho Tem literalmente um AGR Cara, às vezes eu fico impressionado com o quão animal que eu sou, velho Tipo assim, velho Eu queria fazer um vídeo, tipo, indo nesse prédio 21 aqui Que, no caso, é o que eu vou fazer Só que pra você entrar nele, você precisa desse cartão aí, né? Você tem que achar ele jogando o mapa normal Daí eu pensei, pô, deve ser quase impossível de achar esse cartão, né, velho Eu vou jogar um pouquinho off e, tipo, eu não vou achar ele por, tipo, duas horas Daí eu gravo e daí eu acho ele Só que daí eu extraí em uma partida que durou, tipo, 10 minutos agora e eu consegui ele Tipo, eu queria gravar eu pegando o cartão e indo no prédio 21, né? Mas eu já tenho o cartão, né? Então é vida E, mano, tipo, foi uma partida muito engraçada, velho Porque, tipo, eu achei um cara, matei ele sem contexto nenhum Ele tava lá lutando de boa Daí, quando ele tava caído, ele pediu pra entrar no meu time Eu sem querer aceitei ele, né? Tipo, o pedido dele pra ele entrar no meu time Daí, do nada, tipo, eu tava jogando o duo, tá ligado? E o time antigo dele veio pra cima de mim matar nós dois, velho E, tipo, a gente matou os caras e foi engraçado, velho E eu não gravei nada disso, porque eu não achei que eu não ia achar o cartão Minha vida, velho Inclusive, tipo, eu literalmente não sei basicamente nada desse prédio 21 Tipo, ele lançou faz, sei lá, um mês Tipo, eu só vi uns clipes aleatórios dele Tipo, eu nem sei o que faz direito nele E eu tô muito em dúvida, cara Eu acho que eu vou botar pra preencher Porque eu literalmente não sei de nada e eu vou precisar de teammate Tipo, a única coisa que eu sei desse lugar é Meu Deus, que pessoa é essa? Porque, tipo assim, digamos que eu não sou lá o jogador mais apto de DMZ, tá ligado? Tipo, sei lá, acho que minha facção nível mais alta é, tipo, nível 3, tá ligado? Aí eu espero que as pessoas do meu time saibam o que eles estão fazendo Porque eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui dentro E outra coisa que eu sei desse lugar é que, tipo, tem muito player Tá bom E um dos meus teammates já caiu, já começamos bem Tá bom Meu Deus, o que eu faço, cara? Parece que eu tô num jogo de terror aqui Tá, eu não tenho mapa, mano Meu Deus, é o cimento, cara O cimento tá aqui Meu Deus, o meu teammate chegou aqui sem colete Já tô vendo que isso aqui vai dar bem certo, velho Meu Deus, eu vou ficar surdo com esse cara, velho Cara, meu objetivo é matar o cimento Só pra eu poder, sei lá, escutar alguma coisa Meu Deus, ele morreu pra player ou é pro bot? Eu espero que seja pra bot, porque senão a gente vai perder isso aqui muito rápido Eu acho que é player É player? Meu Deus, é player mesmo 5 mil dica aí Meu Deus, ele finalizou o ultimate Meu Deus, cara, isso aqui é um jogo de terror Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? E eu ia tentar reviver o meu teammate com a pistolinha lá Mas eu não consegui, velho, porra Cara, sério, é porque eu provavelmente tô tirando o áudio na edição Mas, cara, esse maluco tá berrando muito Tipo, não é nem que ele tá berrando aqui O microfone dele é absurdamente estourado Tá, tem mais time aqui Meu Deus, cara Sai fora, sai fora, sai fora Deixa eu, deixa eu em par, mano Cara, eu nem sei o que que eu tô fazendo, velho Eu só tô atirando em todo mundo Eu morri Ó, tem um vermelhinho aqui, ó Quem que é? Sou eu, velho Não atira não, tá? Tá, vamos não se matar aqui rapidão, velho Eu quero pelo menos ficar 2 segundos nesse prédio Calma aí, eu tô revivendo o meu aqui Meu Deus, eu amo esse jogo Tá bom Que incrível, cara Por que que eu acredito nas pessoas nesse jogo, velho? Eu devia ter matado todo mundo Mano, eu tava destruindo os caras, velho Tipo, eu tava matando os dois times inteiros ali Nossa, eu vou ter que conseguir outro cartão pra entrar aqui, velho Nossa, velho, eu vou entrar em depressão, cara Ah, não, pera Eu consigo entrar de novo Tá bom Eu pensei que, tipo, tu só podia entrar uma vez nesse lugar pro cartão, né? Tá, eu vou entrar de novo Não, eu já tava pensando que, tipo Sei lá, eu ia ter que ficar sofrendo pra achar outro cartão, velho Tá bom, que felicidade Fala que eu vou entrar sem colete 3, né? Mas isso é a vida Tá, eu já percebi que daqui pra frente eu não confio em ninguém que não seja do meu time, basicamente Mano, eu falo que pra eu falar com os caras, tipo, no chat de voz Eu tenho que tirar a mão do controle e apertar no teclado Porque, tipo, eu deixo no aperto pra falar, né? Então eu tenho que tirar a mão da mira, basicamente, pra falar Então, tipo, os caras podem me matar muito fácil Então é isso aí, velho Eu só vou jogar TDM agora Meu Deus, cara Eu jurei que era players Calma lá, eu vou pegar esse LMG aqui do bot, mano Porque os bots aqui, eles vão ter arma melhor que as minhas Meu Deus, que risada que foi essa? O meu ultimate tá fazendo alguma coisa? Cara, eu acho que o meu ultimate sabe o que ele tá fazendo Isso é impressionante, velho Tipo, eu não tô acostumado com isso Porque eu não faço a melhor ideia do que eu tô fazendo Eu tô só existindo aqui Meu Deus, isso é um bot Isso é um bot, tá bom Mano, a melhor parte desse modo É que todo mundo deixa o microfone aberto Já que todo mundo tem microfone ruim Você ouve os caras conversando e atirando O Vant? Cara, mas não tem minimapa nisso aqui Tá, eu ativei um Vant, mano Não tem um minimapa, jogo Ah, isso não é um Vant Isso é o hack de onde eu venho no jogo Tá, é, tem player ali Meu Deus, eu pulei sem querer Cara, eu vou só ficar camperando aqui, velho Eu tô só ouvindo tiro, cara Meu Deus Tá, eu vou dar cover pra ele Tá, ele é player Tá bom, foi Tá, eu tô protegendo ele Meu Deus, cara Eu tô numa missão aqui, ó Eu vi um laser de alguém ali Tá bom Mais um Fogo de supressão, velho Eu tô só protegendo o meu time Tá, eu preciso de munição de fuzil, velho Meu Deus Muito loot aqui, cara Ah, eu tenho um card de munição Eu sou doente Porra, eu queria uma mochila, velho Mas esse jogo não dropa a mochila dos caras quando você mata Ah, tá Eu tenho que extrair com plaqueta, né Uma missão minha Deixa eu ver É... Plaqueta inimiga Quatro eu preciso Tá, quantos que eu tenho? Eu não sei contar Eu tenho duas Tá, beleza Eu vou subir lá pra cima de novo Acho que a loot é outro Ai, ai Jogaram os... Velho, tomara que tenha sido bot isso Não, é player aquilo ali Tá, era player mesmo Cara, isso aqui não é um vant, velho Isso aqui é literalmente um all hack jogo Olha isso, cara Vant na minha época não era assim, não Mano, o fato é que esses bots tem skin de player, velho Daí eu fico confuso Meu Deus Porra, mas esses bots matam, velho Eu não tô acostumado com isso Ah, tá Quanto tempo que eu tenho? Caraca, cinco minutos Ah, tá A extração aparece ali Eu já ia falar, mano Eu nem sei onde que é esse negócio Tá, eu provavelmente não devia estar andando sozinho aqui, né Porque se eu cair longe do meu time, acabou, basicamente Porque eu acho que os bots finalizam aqui Meu Deus, mano Que que é isso, velho Eles dão um bot de graça também Não é só o all hack, cara Mas, cara, eu não ouvi player faz tempo aqui Se pá, a gente matou todo mundo, velho Porque, sei lá Tinha uns dez players mortos lá embaixo Tá, eu acho que o meu ultimate chamou um elevador pra gente extrair aqui Eu não tô entendendo nada, velho Porra, mas 17 segundos não é tempo nisso aqui, jogo Caraca Mano, eu pensei que o meu ultimate ia sair Ele ia ficar preso lá pra fora Eu ia chorar Fecha É Tá bom, a arma do meu ultimate ficou lá pra fora Meu Deus, cara Mas rolou um TBM ali, velho Tipo, mano Aquele estacionamento ali Eu acho que morreu o lobby inteiro Por isso que eu não achei mais ninguém depois Tá, eu peguei uma chave de acesso azul, velho Eu nem sei pra onde que usa esse negócio Mas pra falar a verdade Eu não sei onde que usa 90% das coisas desse modo Mas, enfim Tá, eu vou ir mais uma vez Porque, aparentemente, tipo Eu não sei se é bug ou não Se esse cartão não tá gastando Mas eu consigo ir ainda, tá ligado? Eu pensei que quando você fosse entrar nesse lugar Ele, tipo, ele gastasse o seu cartão E você tivesse que pegar outro Mas, aparentemente, não Documentos importantes, velho Tipo, esse jogo é bem específico Meu Deus, não, pera Que 12 é essa, velho? Cara, deram o armeiro desse jogo Pra uma criança de meio ano de idade Pra fazer aquela 12 Ah, tá bom, tá Explosão aleatória que não teve som, tá bom Tá, mas tem um loot de, tipo Uns 10 players E meu time inteiro morreu Ah, mas tá todo mundo morrendo pros bots, velho Eu nunca morri pros bots Cadê as pessoas, velho? Isso tá bem fora do normal pra esse mapa Tipo, eu geralmente acho 43 times por partida Nisso aqui What the fuck, velho? E esse aimbot aí, velho? Não, a DSDSMG é, tipo, pior do que das LMG que eu acho Não, jogo Eu não quero pegar essa M16 Devolve minha arma Meu Deus 32 bots pra matar o bicho What? Tem um AGR ali, velho Tem literalmente um AGR Agora eu entendi que esses negócios me dando aimbot É literalmente uns bichos com aimbot E, mano, eu nem sei qual o nome que eles botaram nesse jogo Mas pra mim é um AGR, é claro Se você não chama aquele bichinho de AGR Você não teve infância What the fuck, velho? O bicho tava com uma pila Olha, mano O bot literalmente veio suicida com uma pila aqui pra matar a gente, cara Ai, ai Cara, os bichos aqui camperam mais que jogador de multiplayer Cara, sério Eu acho que eu já revi, tipo, o meu ultimate umas 20 vezes nessa partida, cara Isso, cara A gente nem achou player, tá ligado? Imagina se a gente tivesse achando Porra, o elevador já chegou e eu tô aqui revendo esse maluco, velho Tá bom Olha a vida dele O ultimate não chamou o elevador, não? Pera, tinha gente aqui e o meu ultimate não fez nada Eles roubaram o nosso elevador, tá bom Tá, agora a gente vai ter que correr pro outro, tá Isso aqui vai ser bem merda Pô, falta só dois minutos, cara A gente vai ter que correr lá E tem um bicho atirando na gente com a imbote E tem outro com uma pila aqui, cara Meu Deus Não Pera É... Não, eu não quero rever meu ultimate Eu nem ligo se ele ficar vivo Cara, é impossível destruir aquele negócio Tá, o elevador vai chegar ainda E eu tô aqui embaixo, velho Meu Deus Tá, agora eu vou ter que subir a escala e chegar no elevador, velho Mas isso aqui vai ser impossível, cara Pô, eu vou extrair esse meu ultimate mesmo Não ligo Valou, velho Deixei meu ultimate lá Não ligo Zero respeito Não ia dar tempo Não ia conseguir se trair, velho Deixei eles lá pra morrer mesmo Meu Deus Eu sou muito trouxa, velho Eu nem fiz questão de lutear eles, velho Tipo, eu só fui embora Mano, não ia dar tempo de, tipo, rever os dois Porque eu acho que essas escadas são sulimitadas, velho Tipo, quando o elevador chega Eu acho que não dá pra chamar ele de novo Se desce, beleza, tá Eu deixei os dois caras pra morrer Mas eu imaginei que não desse, velho Tipo, eu só fui embora e deixei eles ali Tá, mas até que não orinha esse prédio aí, velho Tipo, quando você acha player e você só não anda Igual eu fiz agora Tchau Tchau Tchau